Oi pessoal, eu testei a escova rotativa HP 8665 da Philips e vou contar para vocês todos os detalhes no review agora. Bom, essa é a escova rotativa da Philips, a HP 8665, ela tem 1000 watts de potência, cabo giratório de 1,80m, pesa 450g, o que durante o uso não causa incômodo, não cansa o braço, cãibra, nada disso. Ela não é bivolt, então se for viajar é interessante que você leve um transformador. As cerdas da escova são revestidas com cerâmica, o que é muito legal porque no resultado final ela dá mais brilho e maciez para o fio e ela tem também um ionizador que gera íons negativos que neutralizam a eletricidade estática dos fios, que ajuda a diminuir aqueles fios arrepiados que a gente conhece como frizz. Agora eu vou testar ela de duas formas diferentes, com o cabelo úmido, nessa parte aqui, com o cabelo seco. Das duas formas a gente consegue um resultado interessante. É importante lembrar que ela não substitui o secador, então não dá para usar com o cabelo muito molhado, precisa passar o secador antes, secar um pouco, deixar ele levemente úmido para conseguir ter um resultado melhor. Então eu vou testar agora nessa parte que está úmida. No começo é um pouco complicado de usar, então a própria Philips recomenda que comece usando na velocidade mais baixa e na temperatura mais baixa até adquirir uma certa prática. Então eu vou modelar essa mecha na velocidade 1 Agora eu vou separar essa mecha que eu já modelei e vou pegar mais uma aqui embaixo. Uma coisa legal é que no corpo da escova ela tem uma textura que impede que a mão fique deslizando. E essa mesma textura tem também no botão. Então na hora que você pressiona, ela facilita mais na hora de você usar. Bom, caso prenda no cabelo como aconteceu agora, é só girar para o lado oposto e ir puxando. Acontece muito e é muito normal. Bom, então agora eu já terminei de modelar uma parte do cabelo. Como vocês viram, não é tão fácil. No começo é um pouco complicado, mas conforme você vai usando, você vai pegando prática e ela vai se tornando sim cada vez mais fácil. Como dá para perceber, as pontas já ficam bem modeladas. Ela fica bem parecida com o resultado de uma escova normal feita com secador. Eu senti ao longo do uso um pouco de cansaço no polegar. Por quê? Porque para você ligar, precisa ficar pressionando o botão o tempo todo. Então se você for usar essa escova por uma hora, ficar pressionando o botão com o polegar durante uma hora vai cansar bastante o dedão. Então esse foi um incômodo que eu senti aqui durante o uso. Agora eu vou modelar a parte que já está seca. Ela vem com duas opções de escova. Elas acompanham também a tampa protetora. As duas. E eu optei por usar a escova menor para modelar as pontas do meu cabelo que já está seco. Eu vou separar uma mecha aqui em cima. As cerdas da escova são macias. Elas não machucam o couro cabeludo. Então a primeira mecha, a gente conseguiu esse resultado. Tem que ter paciência, principalmente no primeiro teste, no primeiro uso, porque não é tão fácil assim. Finalizei então esse lado, que era o lado que estava seco. Eu não achei muito diferente, mas com o cabelo úmido o resultado fica melhor. Eu consigo sentir um cabelo mais macio, mais brilhoso. E de fato é um resultado muito parecido com uma escova que você teria feito com um secador e com de fato uma escova na outra mão. Só que aqui você tem a praticidade de usar com uma única mão. A escova tem essa alça, que serve para você pendurar ela. Em algum lugar da casa. E ela conta também com um sistema de segurança. Caso ela superaqueça, ela desliga sozinha. E aí será necessário esperar algum tempo até que ela esfrie para ligá-la novamente. O primeiro botão é o botão de ajetar. Você aperta para trocar a escova. Durante o uso ela esquenta. Então se for necessário mudar o modelo da escova, precisa tomar bastante cuidado. Aqui é o botão das velocidades. O primeiro é a velocidade mais baixa. O segundo a velocidade mais alta. Esse é o botão das temperaturas. Onde zero a escova rotativa está desligada. Primeiro a temperatura é mais baixa. No segundo a temperatura é mais alta. E o terceiro é o care. Aqui é um jato mono, que é usado normalmente para finalizações. E aqui são os botões de direção, que também tem textura. Para ajudar na hora que você precisar ficar pressionando para modelar o cabelo. As temperaturas que ela atinge. A gente fez um teste com o termômetro. E a temperatura mais alta que ela atinge é 147 graus na segunda temperatura. Que é um nível bom. Dá para modelar bem, sem prejudicar o cabelo. Com o auxílio de um termômetro a laser, a gente mediu quanto de temperatura ela atinge. Na velocidade 1, temperatura 2, ela atingiu 138 graus. Já na velocidade 2, ela atingiu 147 graus. Ou seja, se você aumenta a velocidade, aumenta também a temperatura. E a temperatura 1, embora seja mais baixa, atingiu 120 graus. Que já é um nível bom. Já dá para fazer um modelamento interessante, sem prejudicar tanto o fio. E se você quer saber quanto custa esse produto, acesse aí o Bom de Faro. Lá você encontra as melhores ofertas. Vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT. Lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Bom de Faro te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Bom de Faro. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. E se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse produto, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Nos vemos na próxima.